Gente, eu quero parabenizar, já está na internet, já está nas redes sociais, o governador Wilson Lima falou que independente da decisão do governo federal, vai manter as escolas militares. Tem que dar acesso ao que é de César, senhoras e senhores. Quando acerta, a gente tem aqui a aplaudir. É uma decisão do governo estadual. Parabéns pela sua iniciativa, governador. A gente não podia perder essas escolas que formaram tantos, prepararam tantos. Quem não quiser, ninguém é obrigado a estudar lá, deixar bem claro, não é obrigado. Mas tem fila de espera para entrar. Tem uma fila gigante de espera. Os pais querem. E alunos também. Então, ninguém está chamando você que é, ah, somos contra. Ninguém está lhe chamando para lá. Você lá atrapalha. Você que é contra, lá você só vai atrapalhar. Você não vai se dar bem. Não vai, não vai, não vai. Tira a foto, mas não pega. Não toca, não toca, não toca. Não passa nem na porta. Você é mal vindo lá. Você é preguiçoso, descabelado, fedorente, não toma banho, não respeita pai e mãe. Não tem religião, nada. Não querem nem você na calçada. Você não é bem-vindo nem na calçada. Longe. Deixe. Quem quer estudar, quem quer crescer, quem quer ter um nome, azelar uma família. Ninguém quer, você é contra. Ah, porque é belita. Não passe nem na calçada. Você não é bem-vindo. Parabéns, Wilson Lima. Parabéns. Tomara que sirva de exemplo para os outros estados e que os governadores tenham moral, pulso, para fazer a mesma coisa. Dizer, ó, mexe não. Deixa aí. Não faz mal ninguém. Muito pelo contrário. Volto a dizer, ninguém, não vai buscar ninguém em casa para ser aluno de lá. Não vai. Tem fila de espera, gente. É ruim demais, né? Deve ser muito risco dar lá, né? E aí